e a seguidores página teresópolis agora ótima tarde início de noite não são 17 horas e 54 minutos aqui começa a avenida rotariana o soberbo provavelmente você vai ver esse vídeo daqui uns 10 minutos a o tempo que eu vou levar para mim editar publicar ele na na página e leva alguns segundos até carregar o vídeo dependendo do dado é demora muito é que eu nem faço às vezes ao vivo porque ele cai para caramba galera 11 graus 11 graus aqui agora terminal o mirante né o seu verbo o cara 11 graus e tá ventando o quarto da chuva quase indo embora tô tentando segurar aqui muito bem-vindo tudo aí você que segue a nossa página aqui é o cat né o centro de atendimento ao turista a 17 horas e 55 minutos 11 graus e aí na sua cidade como é que está aqui normalmente ó dia de semana funciona um desses quiostes aqui o horário comercial né e sábado e domingo funciona todos e aí galera 11 graus em já molhou meu pé meu aqui tá todo molhado e a galera e tá pensando em sabe como olhando meu pé todinho caraca e se uma coisa eu tô sentindo o friozinho caro ventinho tá querendo jogar meu guarda-chuva longe tô tentando botar o guarda-chuva aqui pra proteger você que segue aí o Instagram, Facebook muito obrigado se calhar de você seguir lá também no YouTube valeu galera, muito obrigado BR116, KM93 e aí quando você chega em Teresópolis você se depara com essa entrada aqui a Imperatriz lá geladinha deixa eu ver se a gente consegue esse barulhinho aqui que é legal essas aves ali tem dias que elas estão bem avoraçadas galerinha, muito boa tarde hoje nem o rapaz da cocada aguentou ficar ali coitado hoje não deu pra ninguém não 11 graus daqui a pouco vai cair mais e aí ó tá chegando em Teresópolis você vai ver essa imagem aqui o guarda-chuva tá indo embora arrebentando tudo e aí você que não é de Teresópolis quando você chega aqui na cidade tem aqui o centro de atendimento tem aqui o centro de atendimento ao turista, o CAT tem todas as informações aqui que você precisa pra conhecer a nossa cidade agora eu vou molhar vou molhar meu pé mas já tá não o pé está todo molhado e aí galera terminando esse vídeo aqui valeu ótima tarde pra todos vocês tchau 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 tchau